É um cara que, o Luan, gente, ele fleta muito com o sertanejo e já tinha gravado o clipe, música com o Luan Santana, com a Mayra Maraíza, agora fez um feat muito bacana com o Gustavo Mioto, que tá sendo uma das músicas mais tocadas do Brasil, uma das mais ouvidas, né? Como é que é esse encontro, cara? Então, eu vim, o negócio do Gustavo foi muito louco, eu acho que a gente já se seguia e tudo, aí eu, tipo, depois que eu fiz a música com o Luan, os dois eram bastante amigos, aí foi quando nós começamos a se seguir e tudo, mas nós nunca se trombou. Aí foi quando eu vim aqui no TVZ, ele tava, aí nós, como, trocamos as ideias, aí eu acho que, eu não lembro se foi o que fez o convite ou se foi ele, mas eu acho que foi eu. Aí o homem veio já com a música pronta e tudo. E a música é massa, hein? Ô, e a loucura que eu tava aprendendo a música aqui, ó, na... Ele mandou pra me escutar antes, mas eu tenho esse defeito, parça, eu não consigo ficar ouvindo antes, eu escuto só no dia, eu vou no susto. Aí em cima do... No instinto mesmo, né? Se você vê lá na música, no DVD, tem hora que ele fala, deixa comigo, foi porque eu tinha errado muito já. Tipo assim, né? Aí eu cantei só o refrão mesmo e fui hit. É... Sem se mexer, macho. Cara, não tá cabendo nem a cabeça mesmo. Vai, joga. Não pode ser você sentado, não? Aí, vai ficar muito fácil pra você. Então vai, então vai. Eita, puxa, que bagunça tá louco, parceiro. Vai. Você é muito bom. Primeira pergunta. Qual parte do... Ah, essa aqui não. Vou fazer outra. Não, vai, 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 dá uma... Qual parte do seu corpo você ainda... Tatuagem? Essa foi a... Como foi a primeira? Eu vou fazer uma pergunta... Eita, eu quero montar um shapezinho. Eu vou fechar as costas de tatuagem. Sim. Fechou. Próxima. Ô, você tinha que ter me dado mais uma chance, parceiro. Primeira que eu joguei. Ah, mas joga de novo. Então vai, sem se mexer. Você tá se mexendo. Não, cara. Calma. É um crime líquido de vez em quando. Ah, não, mano. Isso, é muito bom mesmo. É... Vamos ver um defeito seu que a lana não suporta. Um defeito meu que ela não suporta? Ixi, velho. Deixa eu ver um defeito que a lana não suporta, passa. Você ronca? Ah, não sei. Eu tô dormindo. Foi mal, não era patada. Não, não, você deitou agora. Calma que tem mais programa. Eu vou fazer uma dessa que você tem. Não, não foi patada. Não, tá doido. Você é meu parceiro, já. Então fala aí. Deixa eu ver um defeito meu que a lana não odeia. Ah, que eu não sei guardar segredo. Ah, isso é burro. Aí ela pisca dentro das coisas de mim e depois eu fico chateado, eu levo pro coração. Então joga próximo. Vai. Mano, alguma coisa tá de errado aí, porque eu sou... Ah, não. Isso é muito bom, velho. É... Cara... Deixa eu ir um pouquinho mais pra frente, vai. Tá muito longe aqui. Ó, então tá. Você errou, agora você vai ter que responder. Vai. Prefere fazer um lovezinho na hora que acordo ou na hora de deitar? Qualquer hora é hora, bebê. Aí sim, moleque. Isso é bom nas respostas rápidas, hein, meu amigo? Isso é tudo. Entra mais uma. É nóis, Mumu. Tomara que a família dela não esteja vendo, né, parceiro? Porque eu tenho filha também, já pensou o cara, o marido da minha filha, fala Wagner, salve eu e fala, filha da mãe. Filha da mãe. Danado. Danado. Tem que falar cada vez por mês pro pai não chorar, né, filho? É nóis. Ah, não, mano. Cara, eu quase tentei te ajudar, mas enfim, isso é muito bom. Qual o gasto mais louco que você já fez com o seu cartão de crédito? Cura, meu. Não, pô, é foda falar assim, pá. Por que você falou com isso? Então, mano, eu tenho muito medo, eu sou aquele cara que se eu tiver, eu não uso o meu cartão de crédito assim, pá. Quando eu tô devendo alguém assim, é na voz, tipo, na palavra, eu falo, ó, vou te mandar tanto por mês e assim, tipo, eu não uso o cartão de crédito. Essa pessoa aí também, cara, né? É. Mas isso é ruim, sabia? O pessoal, tipo, tá trocando ideia com o pessoal, pá, que eu não entendo muito assim. Falou que isso aí é ruim, né? O cordão que eu comprei novo agora é a minha corrente, que eu quero dizer a minha filha. Aí sim. Próximo, então. Joga. Verdade, né? Não, você tá assim, pá. Cara, eu tô tentando, eu juro que vou tentar te ajudar. Fica assim, ó. Tá bom, mano. Ah, não, passa. Amigo, você é muito... Mas rapaz, é pergunta, hein, Fih, agora que eu tô... Quem é o amigo famoso com quem você mais fala no WhatsApp? Meu amigo famoso que eu mais falo no WhatsApp, mano, o Zé Vaqueiro. Zé Vaqueiro, é mesmo? Zé. Que maneiro, cara. Inclusive amanhã, gente, amanhã tem estreia de clipe do Zé Vaqueiro aqui no TVZ, hein? Sim. Ó, joga de novo. Última tentativa, acerta uma, meu amigo. Eu quero acertar, você acha que eu quero errar, hein, macho? Ah, não, você mexeu, roubou, roubou, volta, volta. Então tá, vai. Ô, pai, você quer que eu acertar, o bagulho pingou, joão. Eu queria colocar assim. Vai, 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 agora vai. Ah, não. Mano, você é muito ruim, velho. Esquece, esquece, esquece.